Quando o sentimento é recíproco, se fortalece com o tempo. É por isso que caminhamos juntos, felizes, escrevendo uma história inspiradora, de crescimento constante. E celebrar ao seu lado esses 20 anos é mais que um acontecimento, é um grande presente. Jopim Uberaba. 20 anos de amor declarado por você. Obrigado.